Olha o que você fez Se eu pudesse voltar no tempo Eu não faria tudo outra vez E sem medo de errar Eu tento me curar Mas dizem por aí Dizem por aí Que o tempo é quem traz essa cura E daí Eu preciso de paz Você era o que eu tinha pra poder viver Agora eu fico pensando em você Mesmo com o passado doendo em mim Espera Foi você quem deixou O grande amor que eu te dei E nada vai apagar a dor Como pode ir assim Tudo ainda continua do jeito que você deixou Não há nada a fazer Mas até hoje não consegui mudar As nossas coisas de lugar Te dei o melhor Estou aprendendo a andar Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você Mesmo com o passado doendo em mim Espera Será Foi você quem deixou O grande amor que eu te dei Ah, ah, você quem quis assim Desconfiou de mim O encanto acabou Meu amor se desabou Passava pra você o meu sincero sentimento Agora você vem toda cheia de lamentos Curti demais contigo Sei que também curtiu Momentos lindos que você não resistiu Agora um flashback passa aqui em minha mente E de repente Paro, penso para refletir Não foi assim que eu quis de você desiludir Dei o ponto final Nosso amor chegou ao fim Tive que partir Mas pode crer Não foi por mal Infelizmente O nosso amor chegou no final Mas estou pronta Pra poder recomeçar Só não quero esperar Demais Ser leve outra vez E eu vou te mostrar Que sou capaz de amar Outra alguém Eu fico pensando em você Mesmo com o passado doendo em mim Espera Foi você quem deixou O grande amor que eu te dei 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 Obrigado.